Beleza, agora, mano, vamos pra um áudio aqui que o Bira caiu na net, tá? Gato net. Gente, ontem... Não sei se é ético mostrar isso aqui, mas agora tá na net, foda-se, né? O Bira fez uma declaração pra uma pessoa. Essa pessoa... Mano, vazaram a porra toda, vazaram a porra toda. Ele até falou, pô, será que eu deveria ficar na cara? Eu falei, mano, relaxa, pô, já tá na internet, já era, cara. Tá na lama... Cai na net. Cai na net. Cai na net. Cai na net, monetiza. Cai na net, monetiza. Agora é pra render corte, agora é pra render corte, pô. Rende, rende aí, irmão. Rende aí. Cara, me mandaram no privado. Mas alguém postou? Não sei se eu já falei postou em algum lugar. O Vitor postou uns lá, né? Tu sabe, Bira? Tu criou algo aí das paradas. Pô, cara. O Vitor postou... O... Pô, que merda, né? É, realmente. O cara... Olha a merda. O cara é que se for usado e a gente obriga o cara a passar o endereço. É. Não, pede pro chat, pede pros ratos. A Nina falou, a minha ovelha postou. Manda aí, Nina. Manda ali, onde o link aí? Pede pro cara dar like no post aí. Dá o like lá no post, Bira. Pede pra ela apaiada aí, velho. O jovem Stephanie, manda aí. O link que postaram. Manda, manda, manda. Caralho. Leozinho Palmédio. Filha da puta. Não dá pra conferir no cara disso, não, mano. Ai, cara. Ele é muito ruim no Marrong, mas é engraçado. Ficou o nome dele, a gente muda a doutora. Cara, então isso. Foda a merda. Nossa, eu já gostei. A foto dele. Caralho, 70 gus, velho. Parou, mano. A esquerda toda, viu, mano? Como assim, cara? Ciro Gomes, dona RT, tá ligado? Cara, então isso. Eu vou me montar, não sei se vir. Pra muita gente, por quê? Cara, então isso não é algo que eu falo pra muita gente, porque é muito pessoal e... Mas tá falando com o cara, né, vai ter um xizinho, cara? E eu não tenho intenção nem de falar pra própria pessoa, que é o alvo do sentimento, né? Mas eu vou falar pra tu. É, Stephanie, sim, cara. O cara confiou no Leozinho. É, realmente. Não sei, cara. Eu amei poucas vezes, eu acho. Talvez uma ou duas. Talvez nenhuma. Que nenhuma das vezes foi tão intensa quanto essa. Mas é ela, cara. E, assim, eu... Sem palavras, assim. É um sentimento difícil de escrever. Dói meu peito, sabe? Assim, eu entro no Discord. E eu entro em caos com ela, eu... Pô. Não consigo pensar mais nada. Eu vejo o foco dela. Que pôrra moeça? Do nada. Eu fico... Esponteado, cara. Assim, a gente vai em caos privados, às vezes. Só nós dois. E, nossa, é... Cara, coisa de outro mundo, assim. Um sentimento que... Como eu disse, talvez eu já tenha sentido, mas... Pois é, outro mundo é foda. Foi tão intenso, então... Talvez... Parou, Vira! Não sei. Mas, assim... Cara, eu espero que... Talvez um dia, no futuro, quando eu tiver... Gabriel Monteiro e Bino na mesma semana. Estável, eu consigo ir. Mato Grosso. Talvez eu tenha uma relação com ela, eu não sei. Mato Grosso! Mato Grosso vai tomar no cu. A direita inteira caindo, mano. No momento, não se fazer nada. Só ficar sofrendo aqui. E, pô, é como diz isso, né? Aquela música que eu estou... Sua porra é desse edite, cara. Obrigado, você gosta. O amor é uma dor que há. Se se vir, é ferida que dói e não se sente. O amor é... Como é que é? Se vir, é ferida que dói e não se sente. A ferida que dói e não se sente. Mato Grosso e ter a triceratops. Porque, pô, realmente, cara. Eu estou redundante já, né? Eu não sei o que falar, cara. Eu estou redundante. Caralho. É só fantástico. Fantástico, sem palavras. É, ela talvez no futuro eu consiga fazer algo. Enfim. Vamos ver, né? Tentar... Enfim, seguir em frente. Ver se eu consigo fazer algo. Não sei, cara. Vamos ver. Caralho. Ali é com isso, mano. Esse é um dos maiores... da outra direita. Último romântico. Último romântico. É o amor! Mas aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Vazou isso. Não vou falar com o vazão, né? Porque aí, tipo, ele subiu com a mesma moeda, né? Jesus disse pra dar a outra cara. E... Aí vazou um dela também. Porque aí eu acho que vazaram em retaliação. Não sei. Caralho. É, alguém manda aí também que o Vitinho... 666... Que rataria... Mano, tu quer nem acabar com a direita, mano. Querem acabar. É, rataria, né, cara. Vazou um, aí vazou o outro. O Vitinho invadiu, mano. O PT invadiu. Puta que pariu. Vitinho louco, mano. O Tamaquinha, o Tamaquinha, eu te uniformo, né? Pô, esse editzinho ficou engraçado. Só na frase que ele ficou por cima demais. Dá pra ouvir a tua frase aí do coração. Caralho, que porra é essa? Pô, áudio grande, hein? Pô, declaração de... Tá, porra. Caralho, e o Vitinho lá é Insider, né? Foda-se, tá lá. Caralho. Cara, o Bira desabafando pro Léuzinho, Pau Médio e o Vit... E o... Já o Stefan desabafando pro... Vitinho do Diabo, meia, meia, melucosatônico. Boas pessoas, né? Pessoas inteligentes, né? Claro que é confiável, não. O cara chamava o Vitinho, meia, meia, melucosatônico. Oi, eu sei que disse que evitaria as ruas românticas por um tempo. Só que, sei lá, desde o último mês em que o Diego começou a entrosar mais... O Diego! Nem sabe teu nome! O Diego, aos meus olhos o ambiente parece mais interessante. Mesmo que sou estranho. Tipo, bem estranho. Ele fala bem. Ele fala bem! Eu já falei mais de um milhão de vezes. Ele me explicou, Laura, se é parábia. Isso que eu gosto muito de ouvir. Tanto que... Direto eu fico ouvindo lives de horas e horas, podcast. Eu sou uma pessoa que gosta. É realmente divertido ouvir. E... É muito divertido ouvir. Eu sei que era pra ser piada todo o lance do fangirl do Diego Machado e tal. Só que, tipo... Se for só um pouco, eu acho que tu tá caindo bem. É... Nossa... Foi bem bizarro. Eu acordei e eu fui olhar por fudê no Twitter. Aí que tá. Era 4 da manhã e foi a primeira coisa que eu fiz. Eu me senti uma stalker bizarra naquela hora. Morri de vergonha quando eu notei o que eu tava fazendo. Eu sei que não seria a primeira vez que stalker um garoto e que provavelmente eu estou afim. Mas eu também sei que eu sou obsessivo e posso estar só confundindo tudo. Mas, sei lá. Eu só me sinto tão... Tô dando muitas voltas nesse áudio. Eu peço perdão por isso. Cara, o amor é lindo. O amor é lindo. O amor é lindo. Total frog. Toda vez que eu chego nele, ele começa a falar eu só corto com Jôtero. O que que tu fala? Eu só acordo com o Jôtero. Bira. Bira, bira, bira. Eu não entendi. Eu não entendi também. Eu perguntei pra ela. Eu só acordo com o Jôtero. Nem ela, entendeu? O cara é um maníaco. E gujitou qualquer coisa. Não, beleza. Esse é onde é pra você mesmo? O buraco é mais embaixo. O pulso é mais fundo, hein, mano. É, cara. Eu tenho outro Diego Machado, né? É, eu acho que é isso, mano. Nem parece que eu já fiz isso com todo mundo. É com ele. É mais divertido, tipo. Mais, é legal, ó. Tô com... Hum, vai sair difícil de mentir. Mas bora. Tô quase tirando o saio do servidor do distopia por conta dele. Admite, está meio preocupado por conta do meu histórico com garotos. É até estranho chamar ele de bira. Tanto que eu até me... Até estranho ele de bira? Só faz ajuda não. Mas está com o sim, velho. Mãe, eu tô namorando um cara. Qual o nome dele? O virajara. É estranho chamar ele pelo nome dele. Não, muita gente, muitas sogras já ouviram essa frase. Não vai ser a primeira vez, né? Não vai ser a primeira vez. Mano, eu tô... Cara, eu tô com, sei lá, 40 anos. Vendo, sei lá, uma TV. Barrigo Godão. Chega minha filha. Ô, pai. Minha namorada aqui. Ah, qual o nome dele? O virajara. Júnior. O virajara Júnior. Fala, caralho. Vou ter que mandar o ódio daquela mulher lá. Você é o pobre clônico. O teu pobre. Tu sabe a minha posição aqui, né, parceiro? Distopia, top 1. Rendedor de buchão de gás, o caralho. Meu nome sem querer. Isso é o nome de Bira, pode nem ser o apelido. Ele não deixa isso bem claro. Ele é, tipo, chato, chato. Ele é misterioso. E, tipo, Os apelidos não funcionam tão bem comigo. Eu me sinto desvinculado da pessoa, saca? Assim, Tata. E, meu Deus, o que... Tata, o que poderia ser, provavelmente, talvez... Ela acha que teu nome é Diego e teu apelido é Bira, tá ligado? Ela é inteligente. Ela é inteligente. Cuidado a tua vida, meu cara. Tá vendo que tu é meio lesada hoje? Tô mandando isso e tu sabe como eu tenho problemas de ter sentimentos emocionais de verdade. Eu tenho trava nisso. Eu tenho todos os meus problemas psicológicos, tenho um milhão de transtornos que eu já deixei claro que eu odeio. Eu vi o ponto sobre isso. Só que é como se eles não existissem nesse caso. Eu tô, ativamente, me sentindo muito bem. Caralho. Eu me sinto alegre. Ficar com ele, tá me sentindo muito bem. Eu poderia, tipo, falar com ele dia inteiro. Caralho, a cura da mina, velho. Por favor, caso eu esteja realmente afim. Bira, tu cair uma depressão, tá? É que cê sentiu nada, moleque. Eu tô é herói, Bira. Meu Deus. Caralho. Eu terei borderline, mano. A cura da borderline. A cura da borderline. Bota na bio. Bota na bio. Bota na bio. Cura da borderline. Caralho. Seria meio complicado. Eu não sei se ele gostaria de uma trans. O que me cheia meio decepcionado, talvez. E também tem um ponto pior. Eu teria que... Agora ainda, né, Bira? Cada diagnóstico meu. Isso pode assustar os... Bira, tem o buceta. Mentira, isso. Pode assustar os... Cada diagnóstico meu. Caralho, imagina. Não. Eu posso decepcionar ele. Isso pode assustar os... Ai, que droga. Eu tenho mais de um, Pé. Bira, bira, bira. Se a Maria é ela, mano. Mesmo com... Também tem um ponto pior. Eu teria que contar cada diagnóstico meu. E isso pode assustar os... Garotos. Seria a primeira vez que eu ver se acontece. Diagnóstico? Ajudar comigo é complicado. E saber disso... Também assusta. Não é todo mundo que gostaria de uma... Haha, psicopatinha, stalker... Com problemas de deficiência emocional. E hábito de perseguição. Tá porra. Admito que eu tô pensando, chegando ele quase falando... Oi, posso ser? Eu sou a Skyler. Eu sou o Dessa. O que é isso? O que é isso? É o Quandale Dangle aqui. Eu tenho sido arrestado por crimes de polícia. Inclusive... Bateria na polícia. Ela tirou! Ai, cara. O que é isso? Amor, eu tenho chisofrenia, perseguição e vou te matar. Tá errado, é? Sim. O que é isso? Ela tirou uma arma? O que foi isso? Ela tirou uma arma e você tirou. Tá tudo de errado, é Se tudo de errado vai te matar, Bira Caralho Super saudável Então foi isso, mano Um desabafou pra outro E agora parece que vocês se amam, né, cara Vamos ao casalzinho do B Diego Machado, né, nem o Bira É o Diego Machado Olha a Bira, olha a Bira Olha a Bira, eu tô vendo, fanguei o fanático É do Diego Machado, Bira Pô, e no sétimo dia Criou-se metabonete Agora tem que atualizar a Sabina, mano Namorada Cura da borderline Aí marca ela Debochada, mano, atualiza Caralho, mano Um herói Que isso, mano Tem uma velha aí Mãe do Mineiro Discutindo apartamento É isso É o Max, mano Ah tá, mãe do Max Querendo comprar Picar um empréstimo Tá com uma blusa Mãe do Mineiro Mãe do Mineiro